Música Amores, estou aqui com o Ricardo, um queridão, ele é muito alto, então... E aí, querido, como eu sempre falo, o paciente é quem fala, porque vocês adoram ouvir dele. E aí, conta a sua experiência pra gente, tá lindo esse leite, olha lá, depois ele chega mais perto pra vocês verem. E aí, conta, você conheceu a clínica, como? Eu conheci através, pesquisando através do YouTube, né? Sim. Comecei a ter interesse em fazer meu tratamento, aí comecei a pesquisar no YouTube. E aí, achei a clínica da doutora Lu, né? Achei interessante e resolvi... Ver. Vim fazer uma, passar por uma consulta, né? Moro em Santo Amaro, né? Eu moro em Santo Amaro, né? Região da Zona Sul. Sim, veio até aqui. Eu vim até aqui, né? Tinha até, tinha clínica do meu lado lá, mas pra mim foi uma clínica que me... Já de imediato, pelo YouTube, me passou segurança, né? E aí, quando eu cheguei aqui, passei pela doutora Lu. Ela conversou, me deu as opções, né? E aí, eu, graças a Deus, já de imediato, senti confiança e iniciei o tratamento. E tô aqui, feliz da vida. Ele só dá risada. A esposa fala, ele só ri. A esposa fala, eu preciso controlar esse sorrinho. A esposa dá bronca. Não, é brincadeira, mas é uma bronquinha, doutora. Ele só dá risada agora. Não virou briga de casal, né, Ri? Não, não, não. Não, não, não. Tá tudo bem? Ela só falou pra mim tomar cuidado, senão ela quebra meus dentes, meus infantes, né? Ela falou, se... Ela falou, se... Menos, menos, se fecha um pouquinho. Ai, meu, foi muito engraçado. Ela fala isso, doutora, ele só dá risada, ele dá risada pra todo mundo. Menos, menos, menos. Ele só dá risada, é uma risada. É um sorriso muito lindo. É, e antigamente eu não ria não, viu, gente? Ficava cego, ficava calado. Às vezes o pessoal falava, nossa, o Ricardo tá calado, quieto. Mas, depois que eu fiz o meu tratamento, agora é só alegria, mudou minha vida. Gente. E uma coisa eu posso falar pra vocês, é, venham aqui, né, passam por uma consulta aqui com a doutora Lu, que vocês não vão se arrepender. Ó, que bom. Eu tô falando com sinceridade mesmo. Venham que vocês não vão se arrepender. Ai, que graça. Uma das características mais maravilhosas que você tem é um sorriso lindo, largo, e assim, ele não segura o sorriso em nenhum momento. Ah, agora é. Em nenhum momento. Muito. Vocês conseguem ver isso. Eu até me humildo com sorrindo. Até me humildo. Ah, é bom. É bom demais. É muito bom. Vocês conseguem ver um sorriso lindo, largo e fácil. Eu não consigo imaginar. Eu não lembro como foi a nossa avaliação, porque, de verdade, ela não representa nada diferente de como o paciente, às vezes, se sente. Um pouquinho, é um pouquinho pra baixo, às vezes, mas não é nada importante, porque eu consigo ver como você vai ficar, como vocês vão, como ficarão, né? É maravilhoso. É muito bom. É show, show. É muito. Fiz em três dias. Fiz em três dias. Foi muito rápido. Sem enxerto nenhum. Sem enxerto nenhum. Muito rápido, né? Foi rápido. Não senti dor. Sim. Foi tranquilo. Outra preocupação de todo mundo, né? Vou sentir dor. E aqui o povo é... Aqui a clínica, o povo é maravilhoso. Vocês que estão, né? Olha lá, ele só aí. Venham que a gente... Aqui a gente se sente em casa. Não tem esse negócio, não. Que bom. Que bom mesmo. Muito bom. Bom, ele tá muito bem. Chega aqui pertinho, ele é muito alto. Chega aqui perto do momento, um sorrisão. Tá muito lindo, muito lindo. Muito... Ah, que graça. Tamo junto, pessoal. Venham pra cá. Que é só alegria, viu? Muito querido. Muito obrigada. Vamos dar um beijo pra todo mundo. Beijo, gente. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri